Música Disco de platina com um adrenalizou com o disco mesmo Duplo diamante com o sol E diamante com morena e também o disco de ouro com o sol Então os caras estavam me esperando lá com as placas, tudo deu bicho Será que isso aqui está acontecendo mesmo? Porque eu olhava isso aqui, eu só olhava o Armandinho no Faustão ganhando o disco de ouro E agora sou eu aqui, velho Sempre toquei desde criança Desde criança mesmo E quando eu fui no seu show, eu nunca pensei em viver disso Só que eu vi a galera assim, todo mundo pulando Eu vi você, eu vi o melão Pô, na energia, ferrada Eu falei, velho, eu posso viver disso Quando eu vi você falando a tua verdade Falando, porra, não, eu posso ser feliz disso, sabe Eu posso não sorrir por isso Tá cada vez mais difícil pra mim conseguir motivar vocês Porque eu vou motivar como? A gente chama nas estrelas Agora a gente tá indo pra lua 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 E aí É tranquilo Puxa, eu que amo tudo, cara Uhhh Joia Eles falam joia, mas sério Você tem que fazer um boiquinho! E eu te amarei, tu me amarás Até que o sol caia Eu viajei só de pensar Na minha marambaia E eu te amarei, tu me amarás Até que o sol caia E eu viajei só de pensar Na minha marambaia Na minha marambaia